Agora sim, o dia chegou no fim A vontade é geral, eu vou sair pra social Eu vou de bons, vou de bem, carro de esporte, tudo bem No circuito, na cidade, no subúrbio, no sacode Espero a porta abrir, não vou gritar, só vou curtir Uma mulher que abre os amigos, coisa e tal E vai de avanção aliviar, eu quero me perder Quero me jogar, chameada em mim, vem igual a MC Limar É o maio da pesada que chegou pra arrebentar Ei, Mr. DJ, quero nitroglicerina Eu quero maria, fumaça, black e rio, adrenalina Ei, Mr. DJ, quero ouvir o barulhão Eu quero ouvir a furadão, no cassino, no bambu, no fera, no portelão Chapéu, mangueira, no moriço, pereirão Caxinhas, no gramático, para todos, na facuna No maquinha, seu monstal, tomo mel, no cascadura Se liga, sangue bom, não sou de violência Nem sou de perder a razão É que o bicho tá pegando, o foro tá correndo E ninguém traz solução Eu vou de bonde, vou de trem, quero esporte, tudo bem No seu goito, na cidade, no subúrbio, no sacode Espero a porta abrir, não vou gritar, só vou curtir Uma mulher que abre os amigos, coisa e tal E vai de avanção aliviar, eu quero me perder Quero me jogar, chameada em mim, big boy, MC Limar É o bar da pesada que chegou pra arrebentar Aí, DJ DJ Hey, hey, DJ Hey, Mr. DJ Quero nitroglicerina Eu quero mariação massa, black e rio adrenalina Eu, MC DJ Quero ouvir Quero ouvir a cura Cassino, bambu, no pera, no portelão Chapéu, mangueira, no morispeirão Caxias, no gramacho, para todos, na pavuna No maquete, como salto, ou no mel, cascadura Se liga, sangue bom, não sou de violência Nem de perder a razão É que o bicho tá pegando, o foro tá correndo E ninguém traz solução Eu vou de bonde, vou de trem, carros, força, tudo bem Me circunho na cidade, me circunho no saguário Espero a porta abrir, não vou gritar, só vou curtir Um amor legal, meus amigos, pois eu vou invadir Antes eu alivino, quero me perder, quero me jogar Chame a demir, me corta, se ele marca É o bar da pesada, bar da pesada Hey, Mr. DJ Quero nitroglicerina Eu quero mariação massa, black e rio adrenalina Hey, Mr. DJ Quero ouvir o batidão Eu quero ouvir o batidão Hey, Mr. DJ Quero nitroglicerina Quero maria, fumaça, black e rio adrenalina Hey, Mr. DJ Quero ouvir o batidão Cashbox, Big Mix, som do Anfri Quero ouvir o batidão Agora sim Quero ouvir o batidão Quero ouvir o batidão Quero ouvir o batidão